Fala gurizada, bora tomar um cafezinho? Pra quem não sabe, eu sou o David, sou investidor de criptomoedas, tu é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixe esse like, bora fortalecer a família do café dentro do YouTube. Tudo sobre o mundo cripto e esse projeto top na minha área de trabalho que é o Ripple XRP. Gurizada, vim dar uma estudadinha com vocês depois do plantãozinho de 12 horas, corridas. Tô meio ruim da garganta pra ajudar, mas tamo aqui, tamo na atividade aí com vocês pra gente se informar. Hoje vamos ter duas notícias, tá? Muito interessante, uma nós vamos ler e interagir sobre uma notícia e a outra sobre um vídeo muito bacana que foi postado no grupo do Telegram, falando sobre criptos. Então, reforçando, deixa esse like e vamos estudar. Gurizada, ó essa notícia, achei muito interessante, saiu no próprio site da Swift, tá? Foi compartilhada lá no grupo e foi postada hoje, 13 de dezembro, tá? Um ano de progresso permitindo uma melhor experiência internacional para todos. A própria Swift postou essa matéria aqui, tá? Segundo o texto, em 2020 a G20 fez melhoria do movimento transfronteiriço de valor de uma propriedade fundamental. Aqui descompactamos alguns dos progressos que fizemos em 2022 para ajudar a moldar esse futuro. Nos últimos anos, trabalhando-se arduamente para transformar a forma como o valor se move além das fronteiras, de país para país, de continente para continente. A importância de cumprir só ficou mais clara com o roteiro do G20, para melhorar as transferências transfronteiriças. velocidade, custos mais baixos, transparência e acessibilidade. Quem é que consegue fazer tudo isso? Eles só faltam falar que estão usando a Ripple, né, cara? Eles estão se baseando pelo modelo de serviço prestado por eles. Quatro ingredientes para proporcionar às PMEs, consumidores e empresas de bancos. É uma melhor experiência internacional. Essa é a nossa visão também. Em 2022, executamos nossa estratégia para impulsionar o progresso. Estamos mais perto do que nunca para alcançá-lo. Isso deve ser o sucesso do Swift GPI e do Swift WoW, serviço de redução de atrito com a pré-validação de pagamentos, lançamentos do Swift Securities e CBDCs colaborativos, os experimentos de ativos tokenizados. Por meio dessas iniciativas, muito mais estão permitindo transações instantâneas e sem atrito em 4 bilhões de contas em mais de 200 países do território. Para quem não sabe, tem um projeto que a Swift está, vamos dizer, utilizando, que é a Symbiont, que desde 2014, se não me engano, 2015, foi feita uma parceria dessa rede com a Ripple, tá? Então, eles não falam abertamente, mas eles usam a Symbiont que, sim, a Ripple está por trás desse projeto aí. E a Swift está usando. Ah, e o preço do EVX RP? Cara, eles vão, aos poucos, liberando as informações, entendeu? Olha o que esse texto está falando. Ao lado da nossa comunidade, um tremendo progresso em 2022, não apenas para transformar a experiência internacional de hoje, mas para definir o ritmo da inovação para amanhã. disse Thierry Chilosi, diretor de estratégia da Swift. Estamos nos preparando para um mundo onde o valor é transferido de várias maneiras, formas em todo o mundo. O nosso foco na inclusão é a interoperabilidade promete aumentar a eficiência e reduzir o risco dessas trocas. Ao lado da nossa comunidade, fizemos um tremendo progresso em 2022, não apenas para transformar a experiência internacional de hoje, mas para definir o ritmo da inovação de amanhã. Como estamos fazendo isso, tá? Daí eles estão falando aqui que através do Swift chegou, bê, 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 bê. Cara, mas olha isso. Transações mais rápidas. Entendemos a importância das transações internacionais rápidas e estamos no caminho certo para oferecer a mesma experiência de pagamentos domésticos ao enviar dinheiro internacionalmente. Hoje, quase a metade das nossas transações chegam a beneficiarem em cinco minutos. Não é quem a Swift sempre demorou e taxa as caras. Agora que eles começaram a fazer isso através do sabe de quem, tá? Dois terços chegam em uma hora, nos aproximando da meta do G20, de 75% de liquidação em 60 minutos, removendo os custos e reduzindo o atrito. A melhor maneira de eliminar o atrito dos pagamentos é, em primeiro lugar, evitar que ele ocorra. Exatamente isso que estamos focados em conseguir com a pré-validação de pagamentos. O serviço é constituído por APIs que permitem que os bancos iniciais verifiquem os principais elementos de um pagamento adiantado em relação dos dados agregados, pseudodonimizados, com mais de 4 bilhões de contas. Facilitando a transparência dos valores imobiliários, daí vem aqui essa parte importante, CBDCs, inovador e inovação de ativos tokenizados. Com 9 de cada 10 bancos centrais em todo o mundo. Atualmente, explorando seus próprios CBDCs, entendemos a importância de garantir a interoperabilidade entre as formas de valor emergente em todo o mundo. Perdão, que a garganta está meio ruim, Rizal. Com isso em mente, nossos experimentos colaboradores demonstram o sucesso como a CBDC e ativo tokenizado podem ser trocados por DLT, sistemas baseados em Fiat, e o papel que poderíamos desempenhar nesse processo. Nossos experimentos provaram que essa linha, ilhas digitais, pode ser conectadas, realizando todo o potencial da tecnologia para permitir pagamentos instantâneos e sem atrito e transações de valores imobiliários. Nossa solução CBDC agora está sendo entestada com 18 bancos comerciais, centrais e internacionais. Esperamos compartilhar mais detalhes em seu progresso em 2023. Sua própria Swift está falando, tá? Então, vamos para a segunda parte, o cafezinho mais tradicional, que seria isso aqui, saiu na Fundação Getúlio Vargas, para quem não sabe, foi um vídeo compartilhado lá no grupo do Telegram, e o cara, o senhor Ricardo Rockman, fez um pequeno vídeo falando das questões das criptos. Então, vamos analisar, vamos ver aí o que ele está falando. Não é só na gringa, que no Brasil também tem pessoas com pensamento aberto sobre criptos. Bora para o vídeo. Um vídeo, hein? O que ele vai dizer? Estava com uma previsão aqui de algumas perguntas, por exemplo, se os capitales acumulados em criptomoedas podem ser utilizados em novos impedimentos, como investimento, como poupança também, se podem ser utilizados como meios de pagamento, por exemplo, se no futuro não muito remoto, no tempo dos Jetsons, as criptomoedas vão substituir o cartão de crédito físico também, ou se isso não é uma realidade tão distante também, já existem projetos nesse sentido. Como é que está essa evolução agora, esse próximo passo meio de futurologia, mas não tão futurologo assim? O mundo das criptomoedas tem evoluído muito rápido. E hoje em dia nós temos praticamente aplicações para elas, para tudo que se pode imaginar. Então, tem cinco cartões de crédito que trabalham com criptomoedas. Já tem, nem preciso dizer. Você pode depositar a sua criptomoeda nele e fazer operações. Você pode usar criptomoedas para fazer transferências internacionais. Moedas ISO. Internacionais. É um uso bastante comum. A Ripple, por exemplo, tem uma criptomoeda XRP e eles têm um sistema que eles usam. E bancos, inclusive, compram o sistema deles para fazer transferências internacionais para os seus clientes, de uma maneira que costuma ser muito barata, do que a tradicional e mais rápida. Então, muitas vezes, muita gente que tem aversão a criptomoedas está fazendo uma transferência internacional no banco e está usando criptomoedas. Cara, muito bom o vídeo. O cara está falando abertamente, francamente. É isso que o Cafezinho tenta passar para vocês. Não só o Cafezinho, os outros canais que focam em XRP. Cara, você tem que chegar nesse tipo de informação clara e objetiva. Não adianta eu ter um estúdio bacana aqui, falar todo bonito, ter uma GoPro, sou do tempo da GoPro, com uma câmera top e ficar me mentindo e falando besteira. Cara, eu tento falar a realidade. E o cidadão aqui, Ricardo Kohlkman, está falando a mais absoluta verdade de uma forma simples, clara e objetiva. Cara, você tem que focar nisso. nisso aqui. Agora, outro pensamento. O que o banco bota para perder? O que o banco usa que vai perder dinheiro? Esse foi o meu primeiro pensamento quando eu vi o projeto XRP. Então, cara, aqui um vídeo sério bacana. Se tu quiser, tu pode pesquisar quem é o Ricardo Kohlkman. Esse vídeo aqui já tem um tempo postado. Eu nunca tinha visto, mas achei interessante. E nem o inscrito que postou, ele escreveu bem claro. Eu não tenho mais fé em XRP. Eu tenho certeza. Muito bacana a frase dele. Então, a gente tenta te mostrar os dois lados da moeda. Tem gente que não acredita, que manda estudar. XRP é uma bosta, não sei o que. XRP é ilusão, que é uma mentira. E tem a gente que acredita nisso aqui. Entendeu? Então, fica a teu critério sempre a fazer a balança e se lembra. A responsabilidade é sempre tua, cara. Tu não tem que terceirizar para ninguém. Terceirizar para mim, para o André Renato, para a Jéssica ou qualquer outro youtuber. Nós, na verdade, estamos aqui tentando te compartilhar esse tipo de informação e tu ver se vale a pena ou não. Cara, muito top esse vídeo aqui. Vamos continuar. Só que ele não sabe. Então... Só que as pessoas não sabem que usa. Depois que tu descobre isso aqui, tu vê que faz sentido a história. As peças se encaixam. A gente tem visto muitas aplicações com as criptomoedas, onde elas não aparecem na superfície, mas elas estão ali. Como os meios de pagamento, tradicionais, investimentos, tem surgido fundos de investimento que você faz a sua aplicação e você está comprando, por exemplo, uma cesta ou uma carteira de criptomoedas. nós temos uma situação bastante interessante que já tem bancos centrais no mundo pensando em adotar criptomoedas e a tecnologia blockchain para substituir a moeda fiduciária. E aconteceu. Brasil, Inglaterra, França, Emirados Árabes, Malásia, Ásia, Japão, Austrália, tudo fizeram isso. Há três anos atrás o Ricardo já estava comentando isso e tu vê uma notícia tão importante, olha só quantas curtidas. 43 curtidas só esse vídeo. E o cara falando claramente o que é a XRP, o que as criptomoedas fazem. Está vendo como está um passo à frente da maioria? Cara, muito bacana esse vídeo aqui, cara. Só para dizer que quando o brasileiro quer posta esse tipo de material aqui. Então uma salva de palmas aí para a Fundação Getúlio Vargas e sobre esse papo tão bacana. Ou seja, a moeda tradicional. Que países são esses? A Suécia está discutindo isso. E você tem a... Você tem o, vamos dizer, o Crypto Valley lá na Suíça, onde tem gente desenvolvendo projetos para isso. E o que vai ser interessante, porque aí você vai poder rastrear absolutamente qualquer transação financeira. E saber onde está cada moeda na mão de quem está. Isso, o Banco Central tem esse acesso. E seguro. Então, você dessa maneira, você pode até acabar com a lavagem de dinheiro. Show! Top esse vídeo. Muito bacana. Então te agarra nisso aqui, cara. As coisas estão acontecendo. E a gente está dentro do ônibus e a porta do ônibus XRP está fechando. Cada vez mais. Nada de recadinhos, cara. Espero que você tenha curtido. Me desculpa um pouco pela minha voz. Está realmente com dor de garganta. Estou aqui tentando gravar da melhor forma possível. Agradeço a tua companhia. Gratidão pelos novos inscritos. Espero também que você deixe esse like aí e nos fortaleça. Valeu pela companhia. Até o próximo cafezinho. Gurizada, fechou!